Eu como bastante sementes, tá certo? Tudo que é de mal, tudo que é demais faz mal. Até mesmo aquilo que é saudável. Ter água, né? Se tomar água em excesso, você pode também passar mal. Então não é porque, ah, é sementes, é castanha, então eu posso comer de tudo. Não, é, ou seja, ah, é sementes, a pessoa come cinco tipos de sementes. Não precisa disso, pode causar alguma dificuldade na digestão, porque é muita variedade, né? Eu até brinco com vocês, eu falo assim, o estômago, ele é igual ao homem, e não é igual à mulher. A mulher, ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A mulher, ela tá falando no celular, cozinhando, pedindo pro filho sair uma própria escola, e passando pano no chão, ainda ouvindo música, eu não sei como. Então a mulher, ela consegue fazer um monte de coisa assim, ao mesmo tempo, assim, sabe, gerenciando e tal. O homem não. O homem, se ele for lavar os pratos e ao mesmo tempo cozinhar, ele queima a comida, entendeu? Então o homem, ele tem que fazer uma coisa de cada vez. Então, agora eu vou lavar os pratos. E mesmo fazendo uma coisa, às vezes ele se distrai. Então o seu estômago, ele é igual ao homem, ele quer uma coisa de cada vez. Olha, café da manhã, coloca ali, né, no máximo quatro variedades. Ah, a fruta, os cereais, a semente, o cuscú de leite de coco. Pronto, acabou. No almoço, uma saladinha, o arroz integral, a batata, o inhame, o feijão, a lentilha, o grão de bico, o frango, o peixe, o ovos, a soja. Pronto. Coisa bem simples mesmo. Porque ele tá doente, então ele não consegue assimilar quando tem muita variedade. Entendeu? Quando tem muita variedade. Então, quando você for comer, lembre disso, o Carlos falou que o meu estômago é igual a homem. Ele não consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O meu estômago não é igual às mulheres, que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. Então eu preciso pensar o seguinte, não é que eu tenho que comer pouco. Ah, ainda vou comer só um pouquinho? Não, não é pouquinho. Você pode comer um prato e salada, mas só com duas coisas. Porque o seu estômago tá doente. Ah, eu vou comer um prato de alface com couve, uma saladinha verde, um pouquinho de coentro, um fiozinho de azeite, um pouquinho de sal, pode colocar alguma sementinha. Algo bem simples mesmo. Aí eu vou almoçar, simples. Uma raiz, batata, uma leguminosa, feijão, carioca e um tipo de proteína. Aí você coloca, aí eu vou colocar não sei quanto tipo de legumes no feijão, vou colocar cenoura, vou colocar brócolis, vou colocar não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vou colocar cebola e aliquoto, não sei o que, não sei o que. E fica um monte de variedade no feijão, entende? E às vezes você passa mal com gases, arroz, e você não sabe por que, achando que é a comida que tá errada e às vezes é a variedade. Então você pode variar hoje, eu como alface com couve. Amanhã eu vou fazer uma salada usando o agrião com a cenoura ralada, ou a baterraba ralada, ou repolho ralado, entendeu? Aí no outro dia eu vou fazer o pepino com, sei lá, com tomate, enfim, cebola. Se eu não me sentir mal com tomate, a gente se sente mal com tomate com cebola, né? Entendeu? Ah, então eu só posso comer batata todo dia? Não. Quer dizer que eu não posso comer a batatinha inglesa? Pode, mas come um dia batatinha inglesa e no outro você come batata doce. Aí no outro você come inhame. Aí no outro você come arroz integral. Aí no outro você come milho. Não precisa comer tudo no mesmo dia, na mesma hora. Ah, então, e as sementes? Um dia usa linhaça e girassol, semente girassol. No outro dia, o gergelim triturado e a semente de chia. No outro dia, o amendoim e a castanha de caju. Não precisa usar todas as sementes de uma vez. Entendeu? É... Então, o que você já pode fazer hoje? O que você já pode fazer hoje é buscar comer apenas três vezes ao dia. Buscar não comer com nenhum tipo de líquido. Mastigando muito bem o seu alimento. Quando for a hora de tomar água, tome bastante água de meia e meia hora, ou de uma e uma hora, ou de 15 em 15 minutos. Um copo, 300ml de água. Tome uns dois litros e meio de água por dia. Adoro quando você fala de combinação, não é, do alimento. Muito boas combinações. É porque eu tinha esse problema, né? Eu tentava comer saudável. Terei um monte de coisa quando eu tinha problema digestivo. E a situação só piorava. Eu dizia, o que eu estou errando? Já tirei carne, já tirei peixe, já tirei leite, tirei ovos, tirei queijo, tirei refinado, processado. Tudo que tiver água no final eu tirei. Processado, refinado, industrializado. Entendeu? Então, tirei tudo isso. E não entendia o que continuava com gás, continuava com azia, continuava com problemas digestivos. Por quê? Aí, depois que eu entrei na faculdade de naturologia, que o doutor Jean, na faculdade de Maceió, que eu fiz, aí ele chegou e ele começou a falar das combinações alimentares. Ele falou, mais ou menos assim, né? Saúde não se adquire, se cultiva. Ou seja, muito mais importante do que você come é se o que você comeu está sendo bem digerido. Não adianta comer uma comida super saudável se a comida não é digerida. Se eu comer esse kiwi aqui, só o kiwi, eu vou jantar só essa bandinha aqui de kiwi. Se eu comer só o kiwi, mastigar muito bem o kiwi e o meu estômago fizer a absorção desse kiwi, aqui dentro desse kiwi tem carboidratos, tem açúcares, tem proteínas, tem vitaminas, tem enzimas, tem uma série de vitaminas e minerais. E esse kiwi pode me nutrir mais do que uma pessoa que está comendo arroz com feijão e carne no jantar, mas só que essa comida azedou, fermentou e está intoxicando o sangue da pessoa e causando deficiência de B12, deficiência de vitamina D, deficiência de ferro, ferro argentina. Começa a diminuir ou aumentar os hormônios da tireoide e hipotireoidismo. Então a pessoa tem gastrite e ela começa a ter dor na articulação, osteoporose, disbiose, diabetes, começa a ter problemas na próstata, começa a inflamar a próstata, começa a ter problemas no útero e no ovário. Então as meninas mais novas, muito ovário policístico, cício no ovário, no útero, muito problema na mama, nódulos na mama, alergias. Principalmente o pessoal que já tinha rinite sinusite antes da gastrite. Então rinite sinusite ataca muito mais. Tudo devido a quê? A cômodo toxina de um organismo. E aí se a gente não parar essa engrenagem que está levando para a gente para um câncer, a gente vai piorando a cada dia mais. Então a gente precisa regredir a engrenagem e não progredir. Tá certo?